Oi gente, a paz do Senhor Jesus, estou aqui novamente com a minha irmã cantora Adélia Soares Paz do Senhor, ô Glória Eu a convidei pra gente fazer uma palhinha deste hino Vem me refazer, que ela gravou em um dos seus CDs Ela topou e a gente vai cantar, amém? Pai, eu quero me refazer em Teus braços Quero sentir o Teu Espírito Santo Assim como faz roleiro, minha vida vem refazer Por mais que eu faça, eu sei que é pouco Quero sentir Tua presença de novo, oh Pai Estou pronta a fazer o Teu querer Lembro-me quando te falei que louvaria na aflição Mas a luta se agiganta e quer me jogar no chão Escuta-me, Senhor Te peço, por favor A minha vida te pertence Aqui nesse lugar, eu quero te ouvir E sei que feliz serei daqui pra frente Como um cego que brama por água Como um filho que a mãe desampara Como uma ave longe do ninho Eu necessito de você Neste momento, refaz minha vida Que a de hoje se prostra a rendida Eu sei Já começo a sentir O Teu poder Faça sol ou a chuva canha O Teu nome eu vendirei Mesmo estando numa fornalha O Teu nome eu louvarei E quando necessário for Eu atravessa o Jordão Atravessarei porque Estou segura em Tuas mãos E se no deserto eu estiver Tu comigo lá estarás E no vendaval desta vida Eu estarei em paz Glória a Deus Amém Aleluia Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém